Tudo quando é velho Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou Dois cinquenta bonita dá Mas dois setenta onde é que ele está? Por isso a nostalgia eu tô curtindo sem querer Porque está faltando alguma coisa acontecer Mamãe já ouvi Beatles, rapaz já deslumbrou Com meu cabelo grande eu fiquei contra o que eu já sou Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto É mãe com Beatles e um pai falha Logo então eu fiquei contra o que eu já sou É mãe com Beatles, papai falhou Logo então eu fiquei contra o que eu já sou Na curva do futuro muito carro cabotou Talvez por causa disso é que a estrada lhe parou Porém atrás da curva perigosa eu sei que existe Alguma coisa nova mais vibrante menos triste Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto Eu vou fazer o que eu gosto Atrás da curva do perigo existe Alguma coisa bem mais nova e menos triste